Sou o Carlinhos de Almeida, já fui deputado estadual, deputado federal, vereador e prefeito de São José dos Campos. Eu agradeço ao diretor do INPE a oportunidade de participar de um momento tão especial como esse. 60 anos de história, 60 anos de vida do nosso querido INPE. Essa instituição que é tão importante para o Brasil. Em primeiro lugar, nós temos que homenagear e agradecer os servidores do INPE. Os dirigentes, o pessoal de pesquisa, o pessoal técnico, a turma do administrativo, a turma do apoio, porque todos eles foram e são fundamentais para o INPE ser o que ele é hoje, um orgulho dos brasileiros. A gente sabe que além da enorme contribuição do INPE para o desenvolvimento tecnológico, para a produção científica, ele tem também uma engenharia que ajudou a fomentar muitas indústrias do setor espacial, mas de outros setores também. Uma outra contribuição do INPE, que é sempre bom a gente lembrar, a formação de pessoal qualificado, através dessa pós-graduação que é tão bem avaliada e reconhecida, e que formou tanta gente que está aí pelo Brasil e pelo mundo. O INPE está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não é apenas pela excelência do seu trabalho na previsão de tempo, mas pelo seu papel no combate ao desmatamento, na defesa do meio ambiente. E aí a gente não pode deixar de mencionar as pesquisas sobre aquecimento global, mudança climática, que foram tão importantes para o Brasil ser pioneiro no inventário das emissões de CO2. Gente, nós estamos num momento difícil, estamos sofrendo com pandemia, com negação à ciência, e aí eu desejo ao INPE, nesse momento, que fortaleça cada vez mais o seu compromisso com os brasileiros, que ele consiga cumprir sempre a missão de instituição de Estado, que serve aos objetivos nacionais, e não a um governo ou outro. Gente, parabéns ao INPE! O INPE, O INPE.